Vamos lá, meus amores, tudo bem? Aqui é o Gabiru, professor de Química. Vamos continuar aqui a aula 2 de fórmulas. Bom, agora nós iremos aplicar todas as definições de fórmulas. Então, a gente vai falar que esse é o tópico 4, encontrando as fórmulas. Tópico 1 era fórmula molecular, 2 fórmula mínima, 3 fórmula percentual. Bom, para fazer isso, eu vou fazer um exemplo geral. Então, eu vou sempre usar esse exemplo aqui. Tem um composto X, esse composto é feito de carbono, hidrogênio e oxigênio. 3 gramas de carbono, meio de hidrogênio e 4 de oxigênio. Eu quero a fórmula percentual. Então, o que acontece? 7,5 gramas de X, 100%. 3 gramas, eu vou ter aqui 40% de carbono. Certo? Então, aqui nesse exato instante, eu descobri que 40% da massa equivale à massa do carboninho. Bom, vou fazer a mesma conta aqui para o hidrogênio. 0,5 vezes 100, dividido por 7,5, aonde eu encontro 6,67% de hidrogênio. Bom, e por fim, eu tenho aqui 7,5, 100%, 4 gramas, que é referente ao oxigênio. Eu vou ter 53,33% de oxigênio. Então, nesse caso, eu posso falar que o composto meu, né, X, ele tem 40% de carbono, sempre em massa, 6,67% de hidrogênio e 53,33% de oxigênio. Beleza? Então, aqui nós encontramos a fórmula percentual. Bom, como que eu posso encontrar a fórmula mínima utilizando as massas dadas, né? O segredo é você transformar todos os dados que o exercício te der em número de mols. Então, nesse caso, eu tenho a massa de carbono que constitui X, a massa de hidrogênio e a massa de oxigênio. Eu sei que 1 mol de carbono vale 12 gramas, porque isso é um dado, né, é a massa molar. Então, eu tenho 0,25 mols de carbono, 0,25 mols de carbono. De hidrogênio, 1 mol de hidrogênio, 1 grama, eu tenho 0,5 grama, então eu tenho 0,5 mols de hidrogênio, fechou? Agora, 1 mol de oxigênio tem 16 gramas, então 4 gramas, eu vou ter aqui 0,25 mols de oxigênio. Então, nesse exato instante, você poderia falar assim pra mim, né, usando esses valores que nós encontramos, né? Ó, eu tenho C, 0,25, H, 0,5 e oxigênio 0,25. Tá errado, eu não posso deixar assim. Por que que isto é errado, né? Pois, buscamos, olha só, buscamos os menores, buscamos os menores números inteiros. Buscamos os menores números inteiros. Aí você fala, pô, Gabiru, como que eu vou encontrar os menores inteiros agora? Agora, bom, a dica é, divida tudo pelo menor. Então, eu tenho 0,25 de carbono, 0,5 de hidrogênio e 0,25 de oxigênio, certo? Dentre esses, qual é o menor? 0,25. Então, eu vou dividir tudo por 0,25. Ao dividir tudo por 0,25, aqui fica 1, 2, 1. Ou seja, a minha fórmula mínima, nesse exato instante, a minha fórmula mínima é qual? CH2O. Então, eu encontrei a fórmula mínima partindo das massas. O que que eu fiz? Transformei pra mol e de mol. Eu dividi pelo menor, porque não deu inteiro, e assim eu cheguei na mínima. Mas, Gabiru, e se no exercício ele de vez me dar as massas, ele me dar a porcentagem, como eu me viro, né? Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Toda vez que você tem porcentagem, se transforma pra massa. Como que você faz isso? Se ele não te deu a massa molar, como a gente vai mostrar nos exercícios, você vai fazer assim, ó. Você vai supor 100% do composto. 100 gramas, 100%. 40%, 40 gramas de carbono. Beleza. 100 gramas, 100%. 6,67% de hidrogênio. 6,67 gramas de hidrogênio. 100 gramas, 100%. 53,33 vai me dar 53,33 gramas de oxigênio. Beleza. Tenho a massa dos três? Tenho. Agora, com a massa dos três, eu vou transformar tudo isso para número de mols. 1 mol de carbono, 12 gramas. 40 gramas, 3,33 mols de carboninho. Beleza. 6,67 gramas são quantos mols de hidrogênio? 1 mol de hidrogênio, 1 grama. Então, 6,67 mols de hidrogênio. 1 mol de oxigênio, 16. 53,33. Quanto que vai me dar isso? Isso vai me dar 3,33 mols de oxigênio. Aí você me fala, mas de novo, não deu números inteiros. Se não deu números inteiros, o que a gente vai fazer? Vai dividir tudo pelo menor. Então, agora é a hora. Dentre esses três, carbonos 3,33, hidrogênio 6,67 e oxigênio 3,33, qual deles é o menor? 3,33. Ao dividir tudo por 3,33, eu encontro 1, 2 e 1. De novo, eu vou ter que a fórmula mínima é, aqui nesse caso, CH₂. Ô, Gabiru, a fórmula mínima é sempre essa? Lógico que não, né? É que eu estou usando o mesmo exemplo para todos, como eu disse no começo do vídeo. Bom, e agora eu quero encontrar a fórmula molecular. Bom, para encontrar a fórmula molecular, a gente parte da mínima. Então, a mínima vezes N é a fórmula molecular. Consequentemente, a massa da mínima vezes esse N é a massa da molecular. Gabiru, eu não entendi essa passagem. Bom, por exemplo, se eu pegar água oxigenada, qual é a massa? 34 gramas. Fala a mínima para mim. A mínima é quando eu divido por 2. HO, massa 17 gramas. Se você multiplicar a mínima aqui por 2, você chega na molecular. Consequentemente, você chegou aonde? Na fórmula, na massa molecular. Olha só. Veja bem. 17 gramas é a massa da mínima. Vezes 2, deu 34 gramas. É a massa da molecular. Se você pegou a fórmula mínima, HO, multiplicou por 2. Chegou no quê? Chegou na molecular. Então, tendo isso em vista que a fórmula mínima vezes N é a fórmula molecular, vamos pegar aqui um exemplozinho. A massa molecular do composto X é igual a 60U. E sua fórmula mínima é CH2O. Encontre a fórmula molecular de X. Você fala, meu Deus, como que eu faço isso? Bom, eu venho aqui e falo, qual é a massa da fórmula mínima? Um carbono, dois hidrogênios, mais um oxigênio. Certo? Isso está me dando 30U. Então, eu sei que a massa da fórmula mínima, a massa da fórmula mínima, vezes N é igual à massa da molecular, da fórmula, olha só, molecular. Então, nesse exato instante, eu sei que 30U vezes N é igual a 60U. Porque no texto ele disse que a massa molecular era 60U. O de um lado com o do outro corta. 30 passa dividindo, N é igual a 2. Logo, eu sei que a fórmula mínima, olha só, a fórmula mínima, vezes N é igual à fórmula molecular. Olha só, que maravilha. Então, eu tenho CH2O vezes 2. Isso vai me dar C2H4O2. Encontramos aí a fórmula molecular. Bom, espero que eu tenha conseguido simplificar o máximo possível para vocês. E aí, qualquer dúvida, vocês sabem que podem contar comigo aí pelos canais que nós temos aí. Facebook, WhatsApp, Instagram e o próprio e-mail. Beleza? Muito obrigado, meus amores. Fiquem com Deus. E o próximo exercício, próximo vídeo com os exercícios. Tchau, tchau.